Mas aí começa você jogando ou eu de novo? Eu jogo, eu sou mais esperto. Não, chuchu é o convidado, sempre começa o convidado, cara, não importa. Não, eu acabo jogando, eu vou jogar, eu vou jogar. Quer dizer, então? Convidar tudo e que já comentou, né? Não, é? Poxa, você nem é viva? Não, tá bom. Não pode falar nenhum aí, turminha. Pode falar o que você quiser, cara. Fala aí. E aí, galerinha? Bem-vindos às Cabulosas Especial com... Chuchu. Chuchu? Por que chuchu? Quando é chuli. Comecei jogando chuli. Ai, chuchu. Ai, que lindo. Você acha que se você fosse aparecer naqueles negócios, você falou, ah, comecei jogando de chunli? Se você fosse pro Faustão, ia mostrar aqueles negócios com a sua família assim, e foi aqui, interior de São Bernardo do Campo, ainda jogando de chunli, que começou a humilde trajetória de Eric Moreira. Exatamente. Um garoto batalhador, que sempre soube do seu sonho, e não desistiu, para chegar lá. Aí mostra ele falando, é, quando eu comecei, era mó difícil. Destinação confirmada. Marco Bauru. Não, não. Não, não, não. E se você jogasse dele? Quem vai ser campeão? Lula! Ah! Ah! É um chuchu que joga o de chunli. É. O que jogasse essa gacha? Seria o Sassá? Não sei, cara. Se jogasse o Blanc, seria o Blanc Blanc? É, já ouvi bastante sospeado ali. É? Aham. A gente falou que não é original, hein? Fala! O que é isso? Fala! Ah, agora eu vou fazer o que preciso da gente. Vou louco. Cara, você não fez nenhuma luta zoando, dando um backdash infinito, tá? Uau. Mano, o cara é com sede, hein? Sardar, derruba ele, usa o Ultra e começa a dar backdash. Ô, louco! Você usa esse golpe, não sei porquê! Eita! Não sei porquê! Não sei porquê! Derruba ele, derruba ele! Não vou nem cancelar, se ele pular e dar o Ultra ser que eu vou tomar, tá ligado? Agora backdash, infinito! Mas o boneco dele é de ficar bom, hein? Olha aí, dá backdash! Nossa senhora! Quase, mano! Ele tentou acertar o Vulcan! Ih, vai dar pra dar mais um Ultra, hein? Ou não, Nelson! Tinha o tamanho do Buffer? Eu fiz o golpe quando ele tava no ar, praticamente. É Pedrinho X Bacon, filho! Quem que é Marco Bauru perde o Pedrinho X Bacon? Nossa senhora! Esse foi o Shory do Vanilla! Não, não vai ter validade não. Não dá não. O cara, ele é... A reação disso aí, cara. Meu, não consegui não. O cara, ele é... 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 Vai arregar as caras! Nossa, eu peguei... Pops... Um Cell... Bora na barriga, hein? Caramba! Eu tomei todos, né? Sim. Olha, vai fazer de novo, hein? Olha lá! Nossa! Ele tá só te cutucando, cara! Ele tá só no Puck! É assim, ó. Você tem que apertar esses dois aqui, vai sair do agarrão. Entendi. E se você quiser defender? Você dá aula, Xuxu? Não, não. Se você quiser defender porrada, é pra trás? É pra trás. Tem botão de defesa? Não, é só o corpo atrás, ó. Entendi. Olha o Rory do Vanilla, velho. Como que é o nome do Silverhead aí? Biscoito? É o pé do ouvido, hein, subitivo. Ai, porque vocês gostam de me dar o nome de tudo, né? Tudo. Olha lá, cara! Não aprendeu ainda, tem que ser na entrega. Ai, meu Deus. Vai ver como é que faz, ó. Caramba, é da manha? É esqueminha isso aí? Olha lá, viu? Tentou de novo, ó. Rebostei. Cara... Tá enganido? Sai daqui. Sai daqui. Vai. Vai. E lá vamos nós. Olha aqui, olha. Nossa, velho! Nossa! Ligou o toy. 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 Cara, drogou o meu combo. Vai, garçom. Nossa. Ih, olha! Aprendeu. Vai, garçom. 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 Cara, você viu que eu drogou meu combo e... Ele deu rollies. Drogou meu combo e desapareceu rollies no meio. Caramba, velho. Não é que o Bauru é mais forte porque ele enche os bacon, velho. É. Tem que estimar o cara, né? É fato, não. Se pegar ele de novo, você vai ter que ser o... Sérgio, Sérginho... Me ajuda aí, fazer um... Não, não. O Botato não dá. Cria, cria, cria. Melhor que criar. E como é que vai ser? Tipo, o esquema da capa 1 cup é normal. Tipo, você vai... Todo mundo que fica classificado é bancado pela capa, né? É. A estadia, a passagem... Então não sei como é que vai funcionar a alimentação. Não sei se vai ter problemas no hotel. Aham. E como é que foi a questão do visto? Tipo, eles te perguntaram... Ó, o Marco Bauru de novo? Não, não. Tadinho. Ganhou uma pista. Não tem essa, não. É... Tipo, eles... White Doctrine? Dark... É tipo... Exatamente. Exatamente. Então... Tipo, os caras já... Eles já... Por exemplo, a Capcom entrou em contato com você ou não? Já. Já entrou em contato pra mandar minhas passagens. Mas entrou em contato quando já tava garantido ou...? Quando já tava garantido. Já tava tudo certo. Aí eles perguntaram do visto nesse momento? Eles nem perguntaram. Não sei se eles sabem o que eu tenho através do Trancas e tal, mas eles me perguntaram. É, o Combo Fit também já sabia, né? Mas foi daí a Capcom Brasil ou a Capcom Estados Unidos? Foi lá fora. Foi... Não foi nem a Capcom que entrou em contato comigo pra pegar a passagem. Foi o Mike Ross, o nome da Twitch. Ah, sério? Sim. Eles que tão vendo o negócio de passagem. Entendi. Mike Ross? Mike Ross. Você já já jogou pra fora do Brasil? Já, agora foi pra ele. Ah, é verdade. Eu esqueço. Eu entrei que esqueça que eu sou pra ele ainda. Não sei se eu não lembro. Nossa, tá brincando aqui, ó. Tá lagadinho? Bom, os drinks, né? Tava bem lagado também lá com o Bauruco. Eu perdi. Eu joguei totalmente perto. Ó, ficou assim, ó. Eu e Giovanni, a gente vai ter que cancelar o Cabuloso. Sabia? Porque quando a gente começou, quando a gente tava jogando, mas ainda dava. Mas daí vai passando tempo, a gente tá cada vez mais ruim. Então daqui a pouco a gente só vai apresentar. Se tu e 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 tu. E a gente passa algumas receitas. Parece Virtua Fight, cara. Parece Virtua Fight, cara. Por que você sempre fala que parece Virtua Fight? Porque parece que tá embaixo d'água, cara. Virtua Fight tá embaixo d'água? Olha, 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 olha. Ó, louco. Olha, olha. Ó, cara, tá combando. Não dá pra falar que tá lagado assim. Olha isso aqui, olha. Eu tô vendo o seu boneco andando normalmente com uma espada. Tá bom. Ah, você tá combando também? Tá falando que tá lagado? Ah. Prega de combo, né? Sem graça. Ah, por isso que você joga esse boneco, né? Prega de combo. Ah lá, ó. Olha, ó. Cheio do combo, mano. Toma, toma, toma. Toma lá, cara. Ó, não fica a força. Olha, não dá ideia. Eu já falei pro Giovanni, que tem uma teoria que ele nunca consegue ver quando ele confirma esses dois ou não. Se ele colocou na cabeça que ele vai fazer os dois correr e parar, ele sempre corre e para. Ele nunca termina o combo. Pula, quero dar chique. Você tá achando... Ó. Ainda fala que tá lagado, ó. Como assim, mano? O cara fez mó combo da hora aí. Que vitória. Que vitória. Parabéns aí, vai, seu primo. O cara joga muito, velho. O cara fez soco forte, soco forte, pode bater palmas. Pode bater palmas. O Giovanni merece palmas negativas, assim, ó. Falar nada. Falou no Mike Roth, pareceu ele ali, né? Uma rosa, meu amor. Que vitória. Que vitória. Tá criando todas? Sim. Nós somos dos criadores. Quando você joga, normalmente você começa a ficar. Ah, depende, velho. Se estiver fazendo alguma coisa no computador, eu deixo criado. Finalmente eu vou procurar. Enquanto você ouve, eu uso. Você joga no PC também ou não? Eu nunca uso. Ficmatch eu nunca uso. Eu também não. Ficmatch eu acho que ele funciona assim, eu acho que ele deve ficar tipo um tempo procurando, e se ele não acha, ele cria. Eu acho. Acho que deve ser que nem a Ranked do Train, né? Não, a Ranked do Train vai vir a melhor esquema que tem. Melhor de tudo. É que se você não achar também, ela cria depois. Pode ver que as vezes você entrar na sala de alguém, não é alguém que entra na sua. É, muito bom. Pois é, né? E aí só falta alguém entrar agora. Olha os nenéns. O nenéns? O nenéns? O nenéns? Não, não, não. Fala assim, eu vou até arregaçar. Vamos jogar de Hill de novo, porque o Hill tem mal do Ongongong, quer ver? Ele fica passando a virada em a Ranked, e parece que depois ele tenta dar o quick match. Ele cria primeiro e depois ele procura. E depois ele começa a procurar. Ele cria, procura, cria, procura, cria, procura, cria, procura. Quem jogou com o nenéns? Foi você, né? Foi eu. Aquela hora, ó. Pelo momento, né? Aquele momento. Pelo dia. Pode continuar aí de Hill. Ah, pegou o Hill. O boneco secreto. É, não, o secreto, né? Jogar sério, ligou você já? Ele já viu, já ligou. Agora ele tá de manual arm mesmo, ó. Não, não é o mesmo cara. Não, manual arm mesmo. Olha. Caramba, meteu o dedão nessa cara. Toma. Olha, ele tá ligeiro na minha farofa, mano. Mas ele não vai... Essa ele não espera. Nossa. Curtiu essa reação, hein? Eu saco louco, saco louco. Sai. Ó, Rafael. Cara, por que o ultrador? Por que o ultrador? Só pra zoar, né? Sim. Ai. Olha o cara. Ó. Ó. Agora tem barra. Não, 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 não. Nossa. Paz, hein? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ele fez o barulho pro neném escutar que ele tava farofando, tá ligado? Entendi. Tô louco. Você viu o que ele fez? Tô louco. Você viu o que ele fez? O que é isso? Sai. Sai. Nossa. Que jogada. Ah, você tá aqui. Peguei. Tá ligado? É, ele não sabe. Eu acho que... Dá um overhead na cara dele. Dá pra pulir. Ai. Vai lá, pô. Tá com menos lives. Tá com menos lives. Tá com menos lives. Olha. Dei, Rorys não foi, mano. Olha, ia acertar o Rorys e não ia matar ali, mano. Ia acertar o Rorys e ia ganhar lá no ar, lá em cima no time over. Sim. Vai lá. Nossa. Combo. Ambrokid? Aham. Ambrokid. Ambrokid. O que que você ri do Ambrokid? Porque é muito legal. O que você ri de eu falar Ambrokid? É, é, exatamente. Vai pegar? Deixa eu pegar. Pegou, pegou. Pegou, pegou. Pegou lá na outra parede, lá. Quebrou o cenário do banheiro. Meu Deus. Tô derretendo. Dá Plex. Plex. Plexus agora, amigo. Plexus. Plexus. Ai. Ele ouviu, ele deve estar ouvindo. Ele escutou eu falando, tá ligado? Provavelmente. Plexus. Plexus. Ele deve ter sido uma boa ideia. Ele escutou, cara. Por isso. Ah, você campou mal. Tá louco, cara. Tá doidão, né? É, parece que sim. Ainda parecia escrito ali. Aeee. Liberou o flores do Heel. Vamos fazer igual a você da criar. Dia a dia. Não, não. No dia a pouco. Dia a pouco. Nossa, eu quero jogar série agora. Você tá nervoso? E aquela música? Aquela, que vem lá do sul Ah, é verdade Vamos guardar ela Vamos guardar Pé das prontas Pé das prontas dos cabulosos Nossa, olha o nick do cara Eu vou ter que achar a música Joga com ele Não, não tava Você tá zoando Tava lagado Claro que tava Vira aqui, alguma Provedora de internet Que lançou uma propaganda com o Delay E criaram um personagem chamado Delay God, Mr. Angels Oh, Deus Que Deus Que Deus São todos os deuses São todos os deuses O céu tem um clã também É É verdade O céu tem um clã não Obrigado, Tiago Que gostos Eu vou achar a música aqui, preciso achar Mas joga Joga? Vou jogar, vou jogar Depois do céu Depois do céu Deu pra ti Baixa astral Vou pra Porto Alegre Tchau Vai arregaçar agora então Vou nada Você pegou o personagem secreto? Fica nebido Tem que colocar em cima da cama em 2 segundos Vamos ver que ela recebeu Vai lá, fala 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 Não? É que o cara deu um som estranho agora na cula Você viu isso em cima dele ali? Não vi? Ele foi com dois botões de agarrar Na hora que o Sarda aprendeu o que eu fazia que ela era Nossa senhora, que bandidagem Vamos comer, vamos ver Você vê como é que eu estou jogando? E o cara ali, que griteis? Deus, Mr. Angels Mas é que o cara não tem um, né? Não tem que ser Nossa que foco aqui, cara Toma, toma! Eu errei Por favor Eu errei Eu vi hein, eu vi hein Você olaga? Eu vi Não vi nada, só 100% Vai Sarda, arco e flecha, arco e flecha Arco e flecha? Arco e flecha Não Eu quero que o ataque me cheguei igual um saco de cimento, velho Meu, eu estou jogando lá Overhead? Vai ser igual o Dark, vai dar mais... Tá louco Caramba, aí manha Toma, toma o rodo Ele deve ser amigo do Mr. Bauru lá, né? Caramba, nossa, parabéns Não 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 Voz Vai, 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 vai Vai Isso é Você viu como novo? Eu esbarrei no teu, tá com os treinos É o livre controle, o esbarrei no teu treinos O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem que sentir no coração, mas simplesmente ele manda uma bala. O que é isso? É, agora... Só falta ele dar pelo ladinho. Ai, tomei. Patinete. Patinete. Agora eu vou apavorar agora. Eu só perdi. Eu também, eu só perco mais agora. Sério, você sempre tá jogando na live, não dá mais. Só derrota. Eu tô com sorte na morte, só pode. Entendi. E você tá com sorte na morte ou não? Tá mesmo? Quero arregaçar. Olha isso. É Rio Grande do Sul. Vai lá, gato. Esse troço. Tem que jogar no... Demorou? Salvo. Você vai tirar foto com o Daigo, o que mais? Você vai pedir um autógrafo pra ele? Não, autógrafo eu não gosto. Para mim, autógrafo sem valor nenhum. Cabe o copo, chega pra ele e fala vamos trocar uma saga Pede o whatsapp dele Talvez apareça Pede o whatsapp dele Só que daí você vai ter que falar whatsapp Mas ele não vai entender Banca online Que legal Todo mundo no treine O cenário do banheiro A gente ta em reforma Então não tem vaso Não tem nada ainda Nós temos tempo Vamos lá mais uma Tem algum pronunciamento Não 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 Eu vou arregaçar no capo Você vai arregaçar no capo? Eu vou arregaçar no capo Não adianta ir em torneio Achando que eu vou perder A gente pode achar que você vai perder Não Eu não acho que vai perder Acho que você vai ganhar Vai ser campeão do mundo Acho que você vai entrar pro games Acho que vai ter uma nova carta do super trunfo Seria bom né Ou não Ninguém já vi mais Tem que ser Hearthstone Qual seria as suas atribuições? Não sei É que daí teria que ter um super trunfo de jogadores de street Tomou Qual o pezinho ali? Tomou Toma na cara Vem toma na cara Maximum Gas Excesso Todo jogo algum boneco tem um Maximo Fire Tem Tem Uma 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 que eu ia imaginar que alguém que gosta de KOF iria jogar no State Viper é o único. Né? Totalmente... Já viu? Todo cara que tem nick de KOF na live ou joga de Seth ou de Rufus ou Viper. Pô, estragaram a defesa aqui. Ah, não. Você viu o esquema dele? Não. Foi só pra shippar só o... Seth é verdade. Seth é verdade. Seth e o Viper. A Lê joga com os três, inclusive. A Lê joga com os três, inclusive. Por que eu fiz isso? Pode dizer que você sabe com barra. Agora você... Não, ele não tem barra, cara. Você quis fazer uma réplica. E agora? E agora? E sem mão de barra? Ô, louco! De novo, hein? De novo, hein? Quando vai girando mais, dá mais dano? Vai girando mais dano? Vai dando mais dano? Hã? Cara, dá mais dano? Aqui ó, tipo Marvel, dá mais hit. E o short do... De quem? Do Chain na EVO? Como que é? Sabe essa história? Não. Não, não. Acho que a gente já contou essa história, né? Já, já contou. Conta de novo, hein? Como é que foi? O Chain queria chegar na final da EVO e ganhar EVO de Shoryuken, tá ligado? Que daí ele ia fazer assim, ó. Ele tá jogando contra o cara aqui, né? Na hora que o cara pulasse, ele ia ganhar EVO assim, ó. Tô apertando o botão, hein? Tô a última luta aí, velho. Última luta. Tem que favorar, velho. Joga pra... Ah, depende? Se não for neném de novo? Não, não. Vai jogar. Vou jogar agora pra mostrar o seu poder. Meu poder? Tá. Uhum. Não, não, não. Não, não. Mas... Não, não dá. Mas deve ter alguma configuração, porque puta, ninguém nunca entra americano na minha sala. Nunca, 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 nunca. Dá pra mudar no jogo, se você quer... Não dá pra mudar. Não dá pra mudar. Mas aí então é porque ele buscou pra todas as regiões e ele foi, tipo, sei lá, ele falou, acho que foi uma boa ideia. Foi direcionado. Foi direcionado. Que a Louisiana entrasse alguém do Brasil. Oi, Massachusetts. Olha o Massachusetts. É tipo quando você chega na fila do banco, assim, né? Oh, cara. Que excelente. Olha como é que tá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Nossa. E aí, joga ou não joga? Não, não, não. Acho que o gringo tava melhor pra jogar com ele. E como é que tá as coisas lá em casa lá, Ju? Tudo bem, tudo bem. Entendi. Será que chove hoje? É que chove. Olha que nuvem bonita. Tipoqueiro... Ah! Tipoqueiro novo! É. O famoso Naked Popcorn Guy. Exatamente. Eu tive que explicar pro Daiminion, tá ligado? O que é que joga? Não, joga. Não lembro. Não lembro. Eu não joguei de todo mundo só no Joguetinho. Então eu vou jogar de todo mundo. Como é que tá? Só Joguetinho? E ainda? É? Joguetinho do BGS só de chuninho. Sério mesmo? Ah, sim. Tá vendo aí como eu tô acompanhando a cena? Tá ligado, né? Quem que joga no final lá? De Costela. Ficou 3x2, né? 3x1. O boneco ele tava? Adon? Adon. O boneco asqueroso, mano. O boneco asqueroso, mano. É o nome do Centro. 3x1. Ficou 3x1. Ficou 4x1. 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 Ficou 5x2. O que ele tá tentando fazer, será? Não sei. Ele? Ele tá curtindo, cara. Só foi. O que pode acontecer é que ele ligou o Jogame dele com uma outra TV, ele ta jogando um jogo de zerar e ele não tá vendo. Ou ele tá nu Foi eu jogando Ele tá nu Ó, peraí, deixa eu tentar fazer isso não Peraí, peraí, peraí Calma aí Peraí, viu? Eu acho que na verdade você tá nu Ó, vai fazer, ó Viu? Agora você viu? Mais um, mais um Ficou normal Não, não, vai lá, faz o fome Mas eu não consigo fazer como que ele tá me enfeleando tudo Vai, vai Ih, caiu Cara, tô muito ruim, velho Nossa, pegou Não, pegou Não consigo fazer isso, não consigo fazer isso Já, já Será que é... Eu vou ver se vai subir no rolê dele Ó, pra vocês ouvirem Vai lá, não dá bala Subiu, hein? Não, não subiu Não, mas acertou aí Acerta Aí Dá pra você dar Dá pra você dar rasteira Não, não pule não Se ela estiver muito perto Não dá? Não A rasteira dele no longo, velho Ó Viu? Viu, agora pegou Já pra nem ser tudo Não é tipo, isso é tudo Já pra nem ficar Já pra nem ficar Você não quer dizer nada? Então Ó, puniu Tava mentindo pra você Já tô te ensinando os motores É Mas na verdade eu já te ensinei coisas do Street Claro que já Lembra? 2001 ainda São Gonçalo Lembra? São Gonçalo São Gonçalo Lembra? São Gonçalo Em 2001 Ah tá Mas sabe Mais do que ensinar sobre Street Fighter Na idade que você tá Eu e Giovanni querendo estar aqui pra ensinar pra você sobre a vida Exatamente Quanto ano você tá? Iá Eu tô com 22 Fechou a paçoca, hein? Tá bom Melhor É isso aí Viu só Vamos bater palma igual japonês Valeu Chuchu Curtiu? Curtiu? Yes Curtiu Curti mano Foi cabuloso Foi cabuloso Cabulosíssimo Beleza, muito obrigado Boa sorte Exatamente Capcom Cup Que você mate geral Não represento sardo mas me represento lá Eu não sei como é que é no Japão Mas qualquer coisa Fala assim Fala que é legal fazer assim com o Daigo Aí você consegue ter uma foto do Daigo É, tira uma foto com o Daigo Grava um áudio no Whatsapp com ele É verdade Grava um áudio no Whatsapp com ele Cara, olha o jeito que o Daigo aparece nos streams Será que você vai conseguir enxergar pro cara e falar Grava um áudio no Whatsapp? Sim! Ou pega teu celular Ele vai ficar parado igual um totem de banco Assim Qual é a cara do Daigo ganhando? Perdendo? Os alienígenas invadindo a Terra Valeu Até mais Tchau